Nas terras de Brasil, é dia de festa Para homenagear o povo indígena Suas tradições, sua cultura, seu saber É motivo de orgulho e de celebração Pelas florestas, rios e savanas Os indígenas são guardiões da natureza Preservando a terra e seus encantos Com respeito, harmonia e beleza O dia do índio é uma comemoração Para honrar suas raízes e tradição Vamos todos juntos em união Celebrar o povo indígena do coração Celebrar o povo indígena do coração Oh-oh-oh-oh-oh